Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai trazer a parte 11 de 5 Grandes Tretas do K-Pop. Sim, gente, a série mais longa desse canal, porque assim, se você é capopeiro, você entende o porquê dessa série, você é da longa. É uma série sobre tretas do K-Pop, e tretas do K-Pop são infinitas, nunca vão acabar e nunca vão deixar de existir. Por isso que a gente sempre traz esses vídeos aqui pra você, porque vocês amam. A gente vai deixar aqui do ladinho a playlist de 5 Grandes Tretas, com os últimos 10 vídeos dessa série. Mas não pula esse vídeo, não pula nada, porque esse vídeo tá muito legal. E já se inscreve nesse canal, se você caiu nesse canal por causa desse vídeo. Já deixa seu like, já deixa seu comentário aí sobre o que você acha dessas tretas e tudo mais. E vai ver os outros vídeos também, porque tem muita treta. Se você não viu tudo, você vai descobrir muita coisa absurda sobre esse K-Pop. Sim, gente, além disso, é muito importante você seguir a gente nas redes sociais também. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, Arroxinha, a gente tá voltando, a gente tá vendo drama, reality show. Segue a gente em todo lugar, porque a gente tá em todo lugar dessa internet. É muito fácil nos achar nesse mundano. E a primeira treta que a gente tem pra falar pra vocês é a mais recente de todas, que é o problema com o passado de uma das competidoras no My Teenage Girl. My Teenage Girl é um programa de variedade, um reality show, na verdade, pra montar em um novo grupo de K-Pop da NBC. Tem pessoas como a Yuri, do Girls' Generation, e a Soyeon, do J-idle, no painel de juradas. Tá fazendo um sucesso muito grande na Coreia. A gente tá cobrindo isso aqui no Brasil também, a galera tem assistido. E infelizmente, uma das competidoras, que é muito popular no programa, veio aí um escândalo em cima dela no passado, envolvendo tanto o uso de substâncias como cigarro, quanto bullying. A Chua Eun-jean é uma menina de 16 anos. E aí saiu um vídeo, né, foi liberado um vídeo na internet, de quando ela era ainda mais nova, fumando. Ela devia ter ali a idade pra estar no ensino fundamental, no colégio. E, gente, se ela fosse pega fazendo isso agora, com a idade que ela tem hoje, já seria ilegal. Imagina anos atrás, quando ela era bem mais nova. Eu amo o fato de, tipo assim, quando ela era mais nova, ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos. Tipo, quantos anos que ela tinha? 6 meses? E mesmo que o vídeo já tenha sido apagado na internet, ainda tem fotos e prints desse vídeo rolando à torto e à direito. Pela internet, principalmente na Coreia, a galera já tá comentando demais. E depois disso, veio uma pessoa a público, um anônimo a público, falar que quando ela tava na escola, né, na época da escola, ela intimidava muito alunos mais novos que ela. Ou seja, cometia o famoso bullying. E ele também chegou a dizer que ela ameaçou outras pessoas, fumava, bebia menor de idade. E ela também chegou a roubar lojas de conveniência e a Daiso. Tanto o vídeo quanto o post original já foram excluídos e nem ela, nem a empresa dela falaram nada sobre isso. Então, continua aí no ar e é aberto o que vai acontecer. O que você acha que deveria ser feito nessa situação? Comenta aqui embaixo. Pra próxima polêmica, na verdade, a gente vai fazer um combo deep side. Na primeira polêmica que a gente vai trazer dele, é uma polêmica que ele tava junto ali com a Iori. Na verdade, assim, não que eles estivessem juntos, mas eles foram punidos pela mesma coisa. Tretas que realmente só existem na Coreia, no K-pop. A Iori todo mundo conhece, né? Uma das primeiras grandes idols do K-pop. O Sai, o pai de todos nós. Eles já foram regulamentados por um sindicato da Coreia que tiraram MVs deles no ar. Por eles estarem cometendo infrações de trânsito. No clipe dele, ele tava chutando um cone de trânsito e no dela ela tava sem cinto. É licença poética, na verdade, assim, ninguém tá incentivando a gente sem cinto. A gente sabe que ele enora do MV, né? É uma história contada, tem toda uma coisa, uma licença poética pras pessoas agirem de certa forma errar arte e tal. A Iori nunca realmente dirigiu sem o cinto. O Sai nunca realmente foi visto chutando um cone de trânsito. É só no mundinho ali da história do MV. Ainda assim, os vídeos foram tirados de circulação, a gente não consegue encontrar no YouTube. Mas na época, eles pararam de ser vinculados na televisão. Gente... As treta que tem na Coreia, né, gente? Tá entendendo por que esse quadro nunca vai acabar? As treta que tem na... O que vocês acham dessa polêmica? Vocês acham que a gente deveria punir pessoas que fizeram isso nos clipes aqui no Brasil, por exemplo? Ou é só um surto? Falando em surto, a gente tem outra polêmica do Psy também, que seria a terceira polêmica desse quadro de hoje. Só que agora com a Yuna do Girl Generations. E pra quem não sabe, a Yuna, ela é visual do Girl Generations, né? Uma das maiores faces da Coreia. E ela e o Psy foram, há uns anos atrás, linkados juntos, né? Segundo aí mídias chinesas e de outros países, os dois teriam sido vistos andando juntos por aí, né? Tem fotos, várias fotos foram lançadas na internet e a galera ficou, meu Deus, será que o Psy e a Yuna estão juntos? Não, gente, não estavam juntos. Na verdade, não era nem o Psy que tava na foto. Na verdade, o que tava acontecendo era a gravação do programa Running Man, em que a Yuna e a Sunny foram convidadas pra participar. E quem estava do lado dela lá era o cameraman. Era só o cameraman que tava... Tinha ali uma parecência com o Psy. Não era nem ele. O que eu acho mais legal é que os tabulatinhos, se fizessem 5 segundos de pesquisa, eles veriam que o Psy é casado, né? Né? Porque na época ele já tinha alguém. Ele não ia estar com a Yuna em público. De novo, assim, isso foi capaz de estar longe na época. Exatamente por ele ser casado, a galera, meu Deus, será que o Psy está traindo a mulher dele com a Yuna? Com certeza, duas pessoas super famosas iriam realmente cometer adulterio na frente de todo mundo numa feira. Aham, com certeza. Óbvio. Absurdo. Falando em absurdos, né, gente? A gente tem que falar aí sobre certas fake news que propagam na internet, aqui no YouTube, né? Às vezes a galera se passa e teve uma pessoa que se passou muito em relação ao V do BTS e geralmente essas pessoas que são famosas, elas estão acostumadas com pessoas mentindo, difamando o nome delas, mas dessa vez o V não deixou barato. Ele chegou aí no Weverse responder uma pessoa dizendo que ele não ia deitar. O YouTuber em questão já era conhecido por difamar vários outros idols e falar um monte e na hora que ele foi questionado quanto a isso ele nunca parava de falar essas coisas, então a galera tentou levar isso para os meninos do BTS para eles ficarem cientes da situação e o V chegou a dizer o seguinte para a fã do Weverse que mostrou todos os prints para ele. Ó, eu vou prosseguir com o processo, acho que posso ganhar algum lanche com isso, mesmo mencionando minha família e amigos, até logo. Ele já chegou a dizer que estava tudo bem com as ARMYs, mas ele chegou a falar mais coisa para deixar a gente ainda mais à par da situação. Eu apenas dei uma olhada em todos os artistas, não apenas nós, não gostam de pessoas assim. Todos os fãs e ARMYs podem ou não ter monitorado essa pessoa, mas irei processar em nome de todos aqueles que se machucaram ou não tiveram coragem de fazê-lo. Depois de ver essa mensagem, o cara não apagou nem nada não, ele ainda tripo de outra situação, ele achou ótimo e falou, como a hora esse canal vai ficar agora que o V do BTS só perdeu o tempo dele para me processar. O cara ainda ficou regozijando em cima disso, mas eu espero que ele leve um belo de um processo no meio do... E o V foi, tipo assim, celebrado e com razão, porque realmente ele é um cara que tem uma plataforma gigante e talvez se ele protestar a favor de alguma coisa, vai ser muito mais ouvido do que artistas menores. Então ele está impressando a voz dele, não é nem por ele, ele está acostumado com coisas assim, mas é por outras pessoas, como ele mesmo disse, que não podem virar público como ele, né? Não tem a mesma influência e relevância. É uma lenda, né, gente? Já viu o perfil solo que a gente fez aqui dele no canal, fechando todos os perfis solos do BTS? Vai lá, dá uma conferida. E para essa última polêmica, a gente tem que trazer um assunto até um pouco mais sério que aconteceu há alguns anos atrás no K-pop. Para quem não sabe, o The Sangue, ele é o main vocal do Big Bang. E em 2018, ele se viu numa polêmica que envolvia um dos prédios dele. Esse prédio chegou a ser investigado por autoridades e perceberam que alguns dos andares estavam fechados à visitação e muitos dos andares não eram nem acessados pelo elevador. Achando isso um pouco estranho, a galera resolveu investigar e vizinhos chegaram a dar depoimentos que esses andares só eram abertos à noite. Só algumas pessoas seletas poderiam entrar lá, várias mulheres frequentavam lá também, vários caras pareciam muito ricos também, frequentavam lá. E após muitas investigações, a polícia descobriu que aqueles andares estavam sendo sede de empresas ilegais de entretenimento adulto. E óbvio que aí começou a polêmica, né gente? Porque o The Sangue é dono desse prédio, então obviamente o nome dele foi trazido para essa situação. Afinal de contas, ele sabia ou não? Ficou aí a indagação do público, ainda mais que o Big Bang que está se vendo em várias polêmicas nos últimos anos. Só que o representante imobiliário do The Sangue deu o seguinte comunicado. The Sangue é o proprietário do prédio, mas ele não é de forma alguma afiliado aos negócios. Ele achava que os negócios estavam operando como for afirmado nas licenças. Vamos verificar se a atividade comercial ilegal está ocorrendo e cancelar nosso contrato com os inquilinos que estão infringindo a lei. E depois de interrogar várias testemunhas, revisar todos os documentos e interrogar inclusive o próprio The Sangue, a polícia de Gangnam chegou à conclusão que não teria nada que envolveria realmente o nome do The Sangue em todas essas negociações e em todo esse processo. Então ele foi inocentado no final das contas. Não tinha base, né? Para eles levarem o processo adiante. Não tinha provas de que ele realmente sabia o que estava acontecendo ali. Então por provas insuficientes, pelo menos em relação ao The Sangue, o caso foi arquivado. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessas polêmicas de hoje? Algumas polêmicas sérias, outras uma chacota, porque é assim, né gente? É assim que tem que ser esse quadro para vocês entenderem que a Coreia, as polêmicas são ou um prédio com coisas ilegais acontecendo ou... Chutar cones de trânsito. É. É um 880. Então literalmente as pessoas estão fazendo coisas assim, gente, mas eu faria isso ou são crimes reais, gigantescos. É muita loucura. A Coreia é sobre isso, né? Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais, na Rochinho, tudo sempre que vocês estão cansados de saber. E vai ver os outros vídeos dessa série e é isso, gente. Um beijo. Um beijo.